Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente Valdacéasa, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 28ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 54 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Valdacéasa, senhoras e senhores deputados e deputadas que nos acompanham de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, não por acaso que o debate na sessão inicial do dia de ontem verteu sobre o que está acontecendo no Congresso Nacional em relação a um vídeo que apareceu sobre as invasões da sede do Três Poderes em 8 de janeiro e onde aparecia lá o general comandante do GSI, que se exonerou. e trouxe aqui a discussão o deputado Márcio Gualberto no sentido de apoiar integralmente a criação de uma CPI. como lá tem duas casas legislativas, uma CPI mista da Câmara e do Senado. E eu dizia que, ontem, não conhecia o fato com detalhes, que uma das funções precípuas do Parlamento é fazer o controle externo da administração pública. e a CPI é um desses instrumentos mais fortes para o controle. E, como tal, deve-se respeitar o dito popular quem não deve não teme nem treme. Por via de consequência, estalhe-se a CPI e investigue aquilo que tiver que investigar. E o resultado será o encaminhamento ao Ministério Público, entre outros. Estou só aqui referendando o que disse no dia de ontem, porque isto está tomando repercussão imensa na mídia. Mas, senhor presidente, ontem, o governo federal encaminhou para o Congresso Nacional a mensagem do teto de gastos, que chama-se agora âncora fiscal. Projeto de lei que custou a nascer. E, no meu entendimento, numa primeira leitura, acho que o projeto quis agradar os neoliberais, quis agradar os social-democratas, quis agradar que, se agradar quissá também aqueles que têm uma vertente mais socialista. E, como tal, um projeto que quer agradar muitos lados, não agrada lado nenhum. E ficou um projeto de lei bastante confuso e de difícil interpretação, quer seja para sustentar as receitas recordes ali propostas, quer seja para conter as despesas exageradas. Então, o Congresso Nacional terá um trabalho imenso de propor nas comissões e em plenário emendas que possam botar mais luz sobre esse projeto de lei complementar da âncora fiscal. Porque, a hora que for aprovado lá, tem repercussão em todas as unidades federativas, inclusive aqui no Estado do Rio de Janeiro. Este é o primeiro comentário. O segundo comentário diz respeito que o Poder Legislativo já recebeu a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias. nesta Lei faz projeções de receitas para 24, 25 e 2026, os três próximos anos. E as nossas duas principais receitas, como sabe a vossa excelência, são o ICMS e o Royal de Participações Especiais. e o quadro não está nada animador. Vai merecer de todos nós uma análise profunda dessa matéria para que a gente possa realmente elucidar toda essa questão. E, finalmente, senhor presidente, ontem tivemos aqui em plenário uma discussão, eu só estava aqui, mas quem estava presidindo era o deputado Pedro Brauzão, nosso vice-presidente, e eu tinha levantado novamente a questão regimental de que passados cinco dias qualquer projeto de lei apresentado, a não ser que esteja agredindo a democracia ou queira fazer apologia de símbolos nazistas, etc., passados cinco dias, no máximo, tem que publicar o projeto. Porque publicar não é ir para a pauta, é único e exclusivamente publicar. Fazer pauta é o talante do presidente da casa. E aí foi dito pelo deputado Rodrigo Amorim que na gestão passada, isto é, do deputado André Siliano e sua mesa diretora, teriam ficado 500 projetos sem ser publicado. Eu estava ali com a deputada Marta Rocha e comentamos entre nós que essa possibilidade, que essa hipótese não poderia ser verdadeira. Procurei conversar e verifiquei e realmente essa hipótese não é verdadeira. Não ficaram a casa 500 projetos de lei sem publicar. Só de convir que é um volume extraordinário. Pode ter ficado, o Marquinho não quer nem me ouvir, está falando no telefone. eu não sei se é ocasional ou propositadamente, pode ter ficado 500 projetos de lei dos mais diversos anos sem vir à pauta. Porque volta e meia vem um projeto à pauta e a gente vê lá qual é o ano. 2015, 2012, 2018, pode ter, isso pode, porque é o acúmulo. mais 500 projetos de lei sem publicar, esse número precisa ser retificado. Porque hoje, no expediente na ordem do dia, se houver oportunidade, eu vou pedir para listar. Se tinha, virou. Saber. porque se tiver meia dúzia, já não é um número positivo. Mas, para que também não se faça injustiça em relação a uma gestão que saiu e que o ex-gestor também não pode contestar porque não está aqui em plenário. então, eu vou falar novamente, senhor presidente, o 71º deputado ouvir. Eu não verifico que possa, na virada de gestão, ter tido 500 projetos sem serem pautados. Eu acho este número impossível. se teve cinco, eu poderia acreditar. 500, não. Eu posso acreditar que tenha sido 500 projetos que não vieram à pauta. O que é diferente de projetos a serem publicados. Me lembro, inclusive, eu mesmo tive um embate com a presidência nessa época que eu propus uma CPI colhendo a assinatura da CEDAI no ano de 2019, na gestão do senhor Wilson Witzel, colhi o número de assinaturas suficiente e a CPI não aconteceu porque se deu tempo para retirar assinaturas da mesma. eu me lembro e o senhor há de se lembrar também, deputado Valda Sérgio, o projeto mais polêmico que foi publicado do que o do deputado Anderson que previa a extinção da UERJ gerou um bate-boca imensa e nunca veio à pauta. O presidente disse que não colocaria na pauta, não colocou, mas foi publicado, tanto foi publicado que foi discutido por todo mundo. Então, eu queria chamar a atenção que muitas vezes no calor da discussão se fazem afirmações que vale a pena depois verificar se não for verdadeira, corrigir. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador escrito, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. e aí o Obrigado.